J.R.N da putaria lançou e ela se arrepiou, tu sabe né que eu conheço, que o moleque no youtube é o terror né A Cajeloneta nós tem aqui, colocada de roupa com pente de 30 Tem que curtir o baile e chamar as amiguinha Vai dar a você, tá no baile da Suíça A Cajeloneta nós tem aqui, colocada de roupa com pente de 30 Tem que curtir o baile e chamar as amiguinha Vai dar a você, tá no baile da Suíça A Cajeloneta nós tem aqui, colocada de roupa com pente de 30 Tem que curtir o baile e chamar as amiguinha Vai dar a você, tá no baile da Suíça A Cajeloneta Vai dar a você, tá no baile da Suíça A Cajeloneta nós tem aqui, colocada de roupa com pente de 30 Tem que curtir o baile e chamar as amiguinha Vai dar a você, tá no baile da Suíça A Cajeloneta A Cajeloneta nós tem aqui, colocada de roupa com pente de 30 Tem que curtir o baile e chamar as amiguinha Vai dar a você, tá no baile da Suíça A Cajeloneta mas amiguinha Vai dar a você, tá no baile da Suíça Com o baile da Suíça Com o baile do kêqu porta com pente de 40